Olá pessoal, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Office Garage em busca do conhecimento. Eu sou Luiz Fernando de São João da Barra, cidade iluminada pelo sol, banhada pelo oceano Atlântico, as margens do Rio Paraíba do Sul. E hoje, o vídeo de hoje, a gente vai tentar responder as dúvidas, né? Algumas dúvidas dos inscritos e tentar colaborar. Porque as dúvidas de vocês nos trazem também aprendizado, né? Que nunca é perda de tempo se você consegue aprender algo. Então, por isso que eu digo que o Office Garage, o intuito do Office Garage, é em busca do conhecimento e compartilhar conhecimento. Então, acumulou várias perguntas aí de vários inscritos. Muito obrigado a você que é inscrito. Você que não é inscrito, que por acaso caiu nesse vídeo. Se interessa você fazer o seu próprio sonzinho, acredite em você. Tenha determinação e faça. Já temos amigos aí, colegas aí do Sexo Oposto que já conseguiram. Então, nunca é nada difícil quando você tem determinação, tá certo? Então, nesse vídeo, nós vamos tirar várias dúvidas aí. Vamos falar sobre o ruído. Existem várias formas de a gente tirar ruído. Então, são vários detalhes que vêm a contribuir, tá? Esse voltímetro aqui, indicador de bateria, ele acaba também causando um pouquinho de chiado. Mas, vocês estão vendo que a caixa está ligada. Tá aqui, não tem ruído nenhum. Conforme essa... Olha, tá o barulho do ventilador aí, talvez o celular é meio sensível. Deixa eu ligar o ventilador aí aqui. Aqui é o Office Garage. É um pouco de tudo, de tudo um pouco. Tá aqui um sistema também ligado. Aí, um voltímetro. O José Carlos, onde eu comentou, já tinha feito a experiência antes de colocar um capacitor, porque aqui eu fiz com a ponte retificadora de uma onda, né? De onda completa, desculpa aí. Aqui são os alto-falantes da Pair, né? Vou chegar lá em outras perguntas de vários inscritos. Mas, vamos tentar ainda. Então, tem a ponte retificadora aqui. Daqui a pouco, eu vou estar mostrando a vocês aqui. Eu vou colocar aqui no nosso super suporte. Que está aqui, ó. Rápido e fácil e prático, né? Chegou ali, colocou, você consegue. Então, para estar mostrando alguns detalhes para os colegas. Aqui, as plaquinhas que eu já usei até hoje. Primeiro, comecei com essa aqui, que dá 2 de 60, aliás, 2 de 30 em 24 volts. Mas, a gente só trabalha em 12 volts. Tá? Então, um ruidozinho ali mais causado pelo voltímetro aqui. Esse aqui, ó, praticamente zerado. E tem uma máquina minha ali que está funcionando. Não sei se está captando aí. Então, são vários detalhes. Ô, Zé Carlos, com um capacitor de 2.200, não dá diferença não. Mas, com o de 1.000 ou 1.200, dá bastante diferença. Mas, praticamente, você fica imperceptível. Você só encosta, ele só vê aquele chadinho baixinho. E não aumenta gradativamente aí, quando a gente aumenta o som, né? O que me duta aqui, alguns detalhes. Esse aqui é de interferência. O ruído do codificador, zerei. Eu tirei no outro vídeo. Aí tem um vídeo anterior. Pessoal, dá sempre uma olhada na descrição. Tem o contato da gente. Tem as redes sociais aí. Acompanha a gente. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo, porque você é o combustível que nos faz estar buscando, né? Fazendo experiência, buscando aí, agariando conhecimento para poder compartilhar. Aqui não é vídeo aula, não é tutorial. É apenas um hobby que nós temos em compartilhar o conhecimento que nós agariamos através do tempo. Está aqui os alto-falantes da Paia, né? A gente não está fazendo propaganda nenhuma. Esse aqui está com JBL 6 polegadas. Aí, vamos ver aqui, qual foi, como fazer o anel. Nós fizemos essa ferramenta aqui, para fazer o anel, né? Está aqui os anéis ali, está aqui a alatopia. Eu fiz essa ferramenta aí. O pessoal precisa de qualquer dica aí, mas é fácil fazer, não tem o que errar. Você corta o anel perfeitamente aí, conforme está aqui, ó. E lembrando que o JBL é um tamanho da 143 milímetros. A circunferência aí, o diâmetro, quer dizer. E o Rikene dá 139, então tem alguma diferença de milímetros, mas tem. O pessoal pergunta medidas, ó. Já fiz com 30, 33 e fiz uma de 40. Até para um amigo aí, deu pouca diferença, tá? Eu achei de 40, um show. Vou estar fazendo outro, não tive tempo de compartilhar com vocês. Nesse aqui. Aí, vamos lá. Como prender o anel. Então, a gente corta aqui, está aqui, ó. Corte perfeito. Hoje em dia que é feito aí com a... Está aqui para o tubo de 50. Você faça para prender bem justinho. Você vai passar o alaudite. Eu, no momento, eu deixo 15 milímetros. Aí, pego um círculo desse menor, coloco por baixo. Boto uma superfície plana. E prendo aqui, ó. A cola, alaudite, né? Depois você vai lixar, dou um acabamento. E depois, para reforçar, a gente vem com essa pistola de cola quente, né? Seguro morreu de velho. E passa ele por dentro, né? Porque aqui depois vai envelopar. A gente vai pintar, lixar para dar um acabamento. Aí, vamos lá. Como prender o anel. O alto-falante... Aí, o colega perguntou se o alto-falante de 6 polegadas cabe no tubo de 150. Esse aqui é o tubo de 150. Vejam vocês que, para colocar aqui, é necessário... Está aqui vários tipos de alto-falante. Já testamos de todos. Primeiro lugar é o JBL. Eu vou chegar a um assunto, uma pergunta que o colega fez no comentário aí. A gente vai responder. Para você estar colocando aqui, você precisa tirar esse anel, né? Você vai aqui na... No caso, eu tenho uma lixadeira de cinto aqui, né? Opa, bagunça aqui, que é o Office Garage. A gente faz um pouquinho de tudo. Você vai na lixadeira de cinto. Tem um vídeo aí no canal, feito através dos meril. Com a mão só, gente. Sozinho. Aí, você vai... Está tirando essa orelha aqui, ó. Pronto. Derrigamos. Só tirei uma. Agora que eu estou com a mão só e estou sozinho aqui com Deus. Vem, a gente nunca está sozinho, né? Tudo posto naquele que me fortalece. Estamos aí. Para esse aqui, de 5 polegadas, caber no cano de 150 milímetros, é necessário fazer esse procedimento. Já o... Está aqui o JBL. Está aqui o... Aí, ó. Quietinha. Silenciosa. O barulho aí da rua, tá, gente? Dois sistemas ligados, ó. Se vocês quiserem... Se tiverem dúvidas, eu vou botar aqui no... No modo. Olha. Olha o FM aí, tá? A gente... Aí, quando você passa para o Bluetooth, vai dar um... Um zumbidozinho pouco. E para, tá? Está dando um... Um puxadinho mesmo, um pouquinho, por causa do voltímetro. Está aí, ó. Quase imperceptível. E olha que esse celular tem a captação. Está capta... Está até o barulho da rua aí, barulho externo. Então, respondemos aí, né? Para o de 150, cabia aqui no... Esse aqui é o de 6 polegadas, tá? O JBL é um tamanho. O de um... O diâmetro é uma coisinha. Aqui, ó. Caixa perfeita. Opa. Então, não cabe o de 6 polegadas no tubo de 150 milímetros. Esse aqui ainda falta... Esse aqui falta um cortar a parte externa. Na hora de colocar, eu deixo 15 milímetros aqui. Já um outro sistema que nós estamos planejando aí, justamente com o meu amigo aí, o Marcio da MR3D Print. Telefone 17997-124050. Marcio, grande amigo aí. Grande abraço, tá? É... O pessoal que pergunta assim, está sempre na descrição aí o número do Marcio. O pessoal continua sempre perguntando aí. Então, vamos embora. Eu não gosto de fazer vídeos longos. Aí, o colega comentou aí que... Ah, não precisa do duto. Gente, eu fiz... Eu não sou nenhum técnico especializado em som. Mas eu pedi ajuda a várias pessoas que trabalham até em bandas aí. Que são mesas de som. Que tem bandas de som. Então, deu bastante diferença. Mas deu bastante diferença em qual? No JBL. Aí, eu até entrei em contato com um vendedor e procurei direto. Não. Esse system... A diferença está aí. Foca aí, bichinho. Ó. 6TR 6A. Esse é o system. É... 240 watts, pessoal. É... Os quatro alto-falantes, tá? É o conjunto. Tem gente que fala... Ah, pro meu alto-falante tem 240 watts. Esse aqui é 60 watts. Agora, vejam bem. Esse aqui de 60 watts. Vejam esse aqui. Que é 80 watts da Uricane. Vejam esse aqui. Que é 65 watts, tá? Então, tem cabimento. Dizer que... Aqueles ali dão essa potência. Bem, um amigo falou que na realidade não dá os 60 watts em RMS. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O próximo da lista, né? Então, o colega falou que não dá diferença. Tem que fazer a divisória. É... Eu nunca fiz a divisória. Mas... Deu sim, tá, amigo? No... Nesse JBL dá bastante diferença a qualidade de som com os dutos aí. Aqui, ó. Toda... Toda a caixinha que a gente monta aí. A gente monta os dutos. Tá aqui, ó. 55mm para esse aqui. E 50... E 65 para esse aqui. Tá? É... Esse barulhinho é da fonte aqui. Tá? É... Vamos lá. A próxima aí. O LED. O duto, né? As alças do pézinho, nosso amigo Márcio. A bateria. A bateria. Eu não recomendo usar a bateria de moto. A bateria de moto requer aquela pico de partida. E depois o alternador lá, o sistema fica aí mantendo aí a carga da bateria. O uso de bateria de no-brake. Essa bateria de cerca elétrica de sistema de no-brake. Bateria de ciclo profundo. Eu já fiz aí o pack aí, mas não... Pra gente não adiantou. Porque a gente quer um negócio que tenha maior autonomia. Tá aqui várias caixas aí que a gente já fez aí. Tem a do Cristiano Alves aí que tá top. Tem a do André aí que ficou a do Framinguinha aí. A do Framengão, né? A nação. Então experimentamos duto em tudo com o Tecano. Tudo com o Tecano. O lugar na frente. O melhor resultado foi esse aqui. O duto aí no fundo da caixa. Cada ação tem uma reação de tamanho igual a proporção, né? Tá aqui um dos aplicadores que nós experimentamos. Tá aqui esse aqui também já experimentamos. Melhor qualidade. Recomendo a todos. Tem até um e não tem mais. Comprei só um. Aquele pequeno. É a TPA3116D2, tá? Ela tem duas saídas de 120 watts em 24 volts. E duas vezes 60 watts em 12 volts. Então tem vários vídeos aí no canal. E várias dicas. Às vezes o pessoal não olha na descrição, não olha na playlist. Pergunta coisas que nós já abordamos, né? Já falei que aí cortei com 30. Já cortei com 33. Essa aqui tá com 25 milímetros. Aí falta envelopar. Ambas todas vão ser envelopadas. Vou ficar nesse sistema aqui. Tá bom, pessoal? E esse barulhinho que tá aqui é por causa do voltímetro. Se tirar o voltímetro, você vê que fica zerado. Daquele voltímetro deu menos. Mas deu uma interferênciazinha. Agora colocando o capacitor de mil aqui. É porque o único que eu tinha aqui, tô esperando chegar pra mim. É um recurso mais barato, tá? Que funciona. Esse cobrir também é... Eu já tirei aqui o... Desconectei o cabo aqui. Você vê que... Deixa eu ver se eu vou conseguir. Peraí, vamos lá. Olha lá. O ruído até aumenta. Porque o barulho tá do... 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 No amplificador. Você colocando o de mil, que eu não tenho o de mil aqui agora. Um que o colega comprou, coloquei no dele aí. E... Melhorou bastante. Ficou imperceptível, né? Agora você vê que eu tirei e aumentou até o... O ruído. Então, são pequenos detalhes que fazem grande diferença, né? Vamos lá. O meu amigo Nandinho Gugel aí, que falou aí, que eu fiz um comentário aí. O mestre da garagem, o mestre é Jesus. Muito obrigado, amigo, pela participação aí, pela colaboração. E a gente fica profundamente agradecido aí de ter... Podido, né? Posso ajudar aí o amigo aí, né? E a todos e a ambos aí, né? A bateria já falei, Nandinho Gugel aí. Muito obrigado, hein? Nós não somos mestres, não. O nome do canal tinha que ser o mestre da garagem. É... Corrigindo aí, ó. Um abraço a todos aí, que estão sempre aí, né? Interagindo aí, e... Nos apoiando. O meu amigo Wesley, de Governador Valadares, rapaz. Eu falei que era do Espírito Santo, né? É esse mesmo. Eu dei uma munhecada aqui, mas... Faz parte. É... Esse dia, batendo um papo aí com um amigo aí, que tá sempre interagindo aí... Pelos via zap aí, trocando ideias. O meu amigo aí do Rio de Janeiro, aí da cidade. Eu tô aqui no estado do Rio. O meu amigo Edson Júpiter Ferreira. Ele comentou comigo uma... Eu sempre falo algumas frases aqui, né? De grandes pensadores. Ele me fez relembrar uma frase de Sócrates. Só sei que nada sei. Porque o Office Garage é sempre em busca do conhecimento, né? Que só os tolos sabem de tudo. O sábio aprende algo novo todos os dias. Tá bom? Eu vou mandar aí, ó. Pra pessoal aí do... O tapete preto e os caminhoneiros aí. Um grande abraço aí, irmão. Um abraço... Um aperto de mão, colicate de pressão, um abraço apertado, né? Um cabo de aço. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço. Um chute na canela, um reco-reco na costela. Nunca é perda de tempo. É quando você consegue aprender algo. Então, desculpa aí o mau jeito. A gente, o pessoal, com todo o LED também. Tem sempre na descrição. Tem vários vídeos aí que eu comentei, tá? Já ia esquecendo aqui. O LED. Gente, eu comprei uma fita de LED que é marcação esses dias, tá? Fiquem atentos aí. A marcação do positivo não era positivo. Eu já ia jogar a fita e devolver. Aí, por coincidência, eu peguei e inverti. Aí o LED acendeu. Falei, a marcação do LED... Tá vendo? A vida é feita de aprendizado constante. Constante, através dos nossos erros. E nós melhoramos a qualidade daquilo que nós fazemos. Tá bom? Agradeço a todos que me suportaram até agora, né? Eu falei que a gente prende aqui e cola com o Aurodite. Bota aqui em cima de uma superfície plana. Aí você vê qual a distância que você quer aqui. E coloca aí uma parte sendo menor. E segura. Eu, uma dica. Cole um de cada vez. Quer ver se você quer colar os dois, vai sair fora. Então, eu só uso o Aurodite e depois dou aquele reforço de cola quente por dentro. Eu espero que tenha tirado dúvidas de várias pessoas aí, né? A orelha que tem que tirar aqui. Só cabe aí o de V5 no cano de 100. De 150mm. Desculpa aí. E no tubo de 200 você consegue colocar de boa aí, né? Os altos-falantes de 6 polegadas. Ó. Caixa perfeito. Tá certo? Aqui eu coloco o LED aqui em volta. O LED rítmico. É ligado junto aqui com o alto-falante. Em paralelo com o alto-falante. E o LED de cortesia, que eu não tive tempo de colocar nessa aqui. Mas já fiz aí. Fiz do André Sá. Fiz aí do Cristiano Alves. O LED de cortesia. Você coloca um botão aqui por baixo. Um local que você desejado. Eu não coloco antena de FM. Porque hoje em dia você vai ir no celular. E as rádios aqui. A gente só escuta uma ou duas aqui. Porque trabalha fora dos limites aí. Você puxa o diáudio de fora a fora. Pessoal que tem conhecimento aqui. Rádio Amador. Rádio Cidadão. Um abraço a todos aí. Px1J6374. Papo Uniforme. 1 Juliette. 1 Índia Papa. Luiz Fernando São Janabar. Não queremos ser o primeiro a ser lembrado. Mas porém o último a ser esquecido. Falou, pessoal. Um beijo no coração de todos. Desculpe o mau jeito. Espero ter ajudado aí. Agradeço a todos que colaboram. Com certeza. Toda informação é um item a mais. Cada dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu deslike. Deixa o seu comentário. Onde nós erramos. Onde nós podemos melhorar. Eu acho que juntos somos muito mais fortes. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.